É rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Cláudio Bundo Garcia Estamos aqui na Crespo Garage Agora eu quero ver se o meu amigo Crespo vai representar Será que a carteira vai... Será que você vai dar conta ou não? Hã? É, é só o cavalo, eu acho que você manja, mas é a carreta Então fala o seguinte, vamos lá perto de casa que vai ter umas ruas mais de boa Aí você já leva o carro e vai embora pra mim Aí lá eu deixo você pilotar Quero ver, moleque Tava todo pá, não, fazendo carteira sem, balabai, não sei o que Fazendo as aulas lá na escola e pã Quero ver se o que ele aprendeu lá, ele vai saber executar no 112, vai put Mas consegue, rapaziada, porque meu aluno não tem segredo não, tá ligado? O único pior assim é ser se embananar nas marchas, né? Eu vou fazer um vídeo ainda, lá em Araranguá, quando eu chegar lá Como é que faz pra... Como é que faz pra cruzar a marcha, pra ensinar os seis, cagou o plot, tá ligado? Mas por enquanto eu vou ensinar o Crespo, tá o certinho pra ele fazer E daí vamos gravar mais um vídeo pra vocês, fechou? Deixa eu ligar o ar condicionado aqui Senão a gente não vai aguentar aqui dentro Que o calor tá... Nossa Senhora É um solzão, rapaziada Desligar o ar e ligar de novo Aqui não tem segredo, filho É cinco, transfere a caixa, mais cinco, tá ligado? Mas eu vou ensinando aí pro Crespo Vamos lá perto de casa, porque lá tem umas ruas mais cegadas Dá pra ele pilotar melhor, entendeu? Vou virar o caminhão, já vamos partir E é nóis! Olha o camarão ali, ó Ele vai no camarão, filho Olha o brabo Meu carro é bonito, hein rapaziada, mano? Tem hora que eu me emociono, tá ligado? Eu me emociono, mano Porque o moleque veio de baixo Conseguiu conquistar os bagulhos É mó motivacional, tá ligado? Caminhãozão, o jeito que eu sempre quis Um carro, o jeito que eu sempre quis Montando outro caminhão Nossa, é muito massa Motivação O Crespo também É um moleque que veio de baixo Batalha pra ter as paradas dele Honestidade Faz o corre dele, tá ligado? E não esquece de servir de inspiração pra vocês, mano Vocês também correr atrás E fazer o certo, tá ligado? Não esquece de ser a motivação pra moleque A casa tá quebrada O moleque que veio da quebrada É isso mesmo, mano Correr pelo certo e já era Vambora Cendozão, velho Putz Os caras tão comentando aí Pra mim parar de chamar Ele sendo 12 iPod Mas não é falando mal É um apelido carinhoso Que ele tem agora Ó É um apelidinho carinhoso, tá ligado? Não é na maldade Vamos que vamos Aí, tamo aqui já Crespinho Vai armar a câmera dele também Aí sim Tá solando o ar-condicionado, bebê Tá calor, né, tio? Descobri onde liga o ar do Camaro Aqui no balão Não, mas era só Não, mas eu desliguei, né A hora que eu vim com a minha avó Ah Aí deu pra um botãozinho do lado Aí eu deixo ele sempre ligado Mas aí Ó o do caminhão funcionando aqui, ó Pra você saber Então, ó A linha básica Você sabe Freio, embreagem, normal Aqui é o estacionário Maneco Maneco Pra você soltar, ó Você puxa ele pra cima E solta Ó, ele vai descer, ó Puxou, ele trava Aqui você não vai usar Afogador Pra desligar Tem que puxar na guela do bicho aqui Você virar a chave aqui, ó Não desliga não Ele desligou só a bateria, né? É, ele corta a corrente Mas o motor fica ligado Então é aqui, ó Aqui você muda a marcha lenta dele Como se fosse um afogador Sim Pode ver que até o símbolo é do afogador É verdade É Aí aqui é o seguinte, ó Ele tem 10 marchas A primeira dele é pra trás No lugar da segunda Primeira Segunda pra frente Segunda Na terceira Terceira na quarta Quarta na quinta E quinta na sexta Entendeu? Aí o botão tá pra baixo Aqui, ó Tem um botãozinho ali Tá pra baixo É Aí a sexta Aí você tá em quinta Você levanta o botão E volta na primeira Na sexta na primeira É Aí você tem que jogar ele aqui, ó Joga ele aqui Dá uma chacoalhadinha Porque daí ele entra Aí você põe na sexta Caramba Eu vou fazer agora Daí você presta atenção Tá louvando Ó, grava aí que eu vou Dá uma aulinha, rapaziada Ó, quando tá descendo Aqui eu posso até sair de sexta Se eu quiser Até de sexta? É, não precisa cruzar, tá ligado? Vou levantar ele aqui na suspensão, ó Senão ele pega no chão Ó, só pra você ter ideia Eu vou sair de primeira, ó Primeirinha Deixa o semáforo abrir Vamos ali embaixo Tem uma rua nova ali Bem retinha, né? É, ninguém vai atrapalhar Só pra você pegar mais ou menos a mãe Que você vai botar o CMP do trânsito E aí vem foda Deus o lindo Você tem que sempre lembrar Você tá puxando uma carreta Então a curva tem que ser O mais aberto que você pode Entendeu? Mesmo que sobra Minha sobra que faltar Porque aquele espelho Quando você for dirigir Você vai ver Você não tem visão completamente Quando você vira Você só vê um tanto Então, meu Melhor trabalho do final Primeira Segunda Terceira Quarta É, você vê que pode sair Que as mãos ficam curtindo É, quinta Aí você, ó Transferiu pra cima Chacolou um pouquinho Sexta, ó Sexta Sete Entendeu? Caramba, mano É, é duas caixas, né? Ó Transferiu a caixa Voltou É, que voltou, ó Aqui você bota uma quinta, ó Que boinha, ó Ó Quinta Levantou o botão Chacolou um pouquinho Sexta Ó Sétima Oitava Ixi Aí tem a nona e a dez Mas como tá descendo Você não precisa botar macho É, porque embala, né? O motor fica muito solto, né? Exatamente Deixa ele sempre no motor Ela apaga aí, né? É que você botar a cara muito perto Ela muda pro... Ah, ela dá o... É Entendi Tio, não pensa nele De esquina Abre o máximo que dá Deixa sobrar mesmo Aqui não tem jeito Come faixa, né? Tem que comer faixa O carro que vem tem que esperar Não tem o que fazer, ó Tem um carro querendo me passar Aqui ele pode me passar, ó Que eu vou virar pra cá, né? Ó, vamos naquela rua ali, ó É, então Eu acho que ali tá boa Entendeu? Então, mano, não tem isso aqui Ó, aqui eu já boto sete, mano Não tem necessidade Agora, pesadão Subindo, aí tem que botar todas Senão ele não vai Senão ele não vai, né? Fica muito peso, né? Ó Ó Aqui eu tô pisando a casquinha no ovo Só relando Não tem que atolar o pé É só na categoria Ó, só que vai de conta Tô pisando, mano Um mínimo, um mínimo, um mínimo E ele vai embora Ele tem força, tá ligado? Aham É de boa Na hora que você pegar pra plantar Você vai ver Rapaz, do céu Às vezes o tamanho assusta Você fala Nossa, vai virar a esquina na cabra toda Não, mano É de boa Ó Obrigado, ó Ele já pediu o macho, ó Transfere Você não pode esquecer Ele é duas caixas Se você esquecer Ele volta na tipo Você vai achando que vai reduzir Você é engata nona Exatamente Pior Ó um qualificado lá Eu vou parar aqui Aí você pode ir reto ali no HS Lá no O, a família e sobe Fechou Maneco Manequim Quero ver se é o toque Do malacobarco agora, hein? Ui, baixinho, mano Tio, o banco é baixinho Vai ficar ruim pra você? Se for, nós levanta ele um pouco Não, ruim não Tá de boa Tá longe só, né? É Você acha que dá conta? Não, deu o final lá Puxa ele mais perto Aqui, ó Aqui embaixo É tipo esse de carro Aí Aí Tio Tio Ele transfere Sai de segundinho É isso Manequim Solta o freio do pé De boa Tio Sem pressa Vamos na maciotinha Aí, ó Nem acelera muito Deixa ele Ah, já quer sair fazendo papão Já Quarta Aí Aí, quinta Peraí Vamos fazer lá primeiro Depois você transfere É Deixa em quinta Isso Ó, lembra do meio fio Verdade Não esquece, ó Que tem a carreta lá atrás Ó, não veio o carro Vai Tenta acelerar mais sensível Você tá colando muito o pé O baixo tá relando muito lá em cima Isso Nossa, a direção é uma pena É Vai de boinha Depois é transfere a caixa Aí Nossa, a direção é uma pena, tio Gostoso, né? Meu Deus Mas você tem que ver Quando bota a carga, filho Aí pesa Sério? É Fica assim até ali Porque ali Nós vai ter que parar Aí dali pra frente Você transfere Mano, meu Deus É gostoso, hein É massa, né, tio Nossa Você olha no retrovisor É uma luzzão gigante Cuidado Você botou muito giro Ah, deu giro de barco agora É, não é igual moto, não É Tem que deixar ele barrer É Entendi E assim você dá tranca no cardan Entendi Pode ir reto Ó, não tem ninguém Deixa eu ver Pode ir, dê Pode ir que tem um par Pra ele ali Aí Bota a quinta Ele acha que tá longe Aí Aí Agora você vai levantar o botão Chacoalhar no meio E puxar a cesta Não entrou Chacoalha mais Aí Cesta Agora entrou Não Foi, vai, pode ir Aí Agora foi Ah, mas viu O bagulho Olha, que susto, mano Nossa, que susto Trocou de marcha Bota a sétima agora Vai, aí Aí Pode pisar um pouquinho Mano, não me gostou É, eu tô só rampando Eu tô acolhado Acelera Olha o molecado Da hora, né, mano Busina pra ele aí, ó Aperta aí o meio Ó, nunca esquece Tá longe ainda Tá de boa Tô lambendo a faixinha do meio Não, relaxa Ali, você vai lá Vai ter que tirar do busão Liga a seta pra lá Os carros dão uma seguradinha Cuidado Pode abrir mais um gole Aí Aí Pode abrir Aí Agora volta pra lá Cuidado com as árvores Verdade, tem isso aí Exatamente Você tem que olhar em cima Por isso que eu falo Tô o cabelo Tem que ser valorizado mesmo Isso Tem que cuidar de você E dos outros É mó trampo, tio É Mó trampo Atenção, tio É o tempo todo Você tem que ficar ali, ó Pum, pum E quando vem com a carga Só a traseira Lá sem bancada Já vem rapando essas árvores aí Quando é baú Quando eu trabalho no baú Tio Tem que cuidar frio Exatamente Tem que cuidar tudo Nossa Respeitar mesmo O bagulho é massa Mas é uma responsabilidade Ó Vamos fazer o balão lá E subir em sentido O campinho É Pode ficar em cesta De boa Para ele primeiro Agora Pode ir Pode ir Pode ir Já fica de cesta Aí Tio, agora você abre um pouquinho E cuidado E cuidado E olha lá O tanto que sobra lá Pode ir bem de boinha Rotatória Pode apanhar no meio da rua Tio É, né? Não tem problema Ninguém vai te passar por aqui É um caminhão É diferente Aqui? Vai lá Vai lá Não, vai lá Ponte aqui mesmo Mas já volta ali Melhor ainda Aí, ó Olha lá Ó Vamos jogar sétimo agora Foi o nono É Quando você engatar Nunca solta de uma vez Confere se está na marcha certa Se você dá uma dessas carregada Ele dá muito tranco É Ele dá tranco Aí, ó Tá de sétimo É da hora, né, tio? É, louco E tem que ver o Mike pilotar dele também O Mike? O Mike pilotou Representou, tio É, ó É tudo questão de prática, né, tio? Porque Você já tem uma noção e tal De barulho de motor e tal Mas O que vale é a noção de espaço Aham Mas é massa, né? É, louco Eu vou mandar no meio aqui Isso Ali você já vai ter que tomar mais um cuidado Porque ali a pista fecha Ah, quero que faça assim, né? Ali é um Já é o passo doido Pode deixar, relaxa Pode ficar em sétimo Abre bem Pode abrir Você vai ter que abrir, ó Aí Tem que lembrar sempre que ele é largo Aí, agora ali você vai comer a faixa do outro lado lá, ó Aí, ó Aí Aí, ó Virou sobrando, ó De boa Mas é isso mesmo Até você aprender É melhor sobrar do que faltar Meu pai sempre fala Caminhão É melhor você sobrar O Gordo falou que quando ele comprou o dele Nunca tinha dirigido Só que ele foi sozinho Então subiu nos quatro Meio filme pra casa dele Você deve se acostumar Aqui você joga uma cestinha Pode frear mais ele Aí, cestinha E entra Pode ir Pode jogar Aí Agora joga pra lá Vamos jogar Aí, moleque Já dominou É Ê Ê É Gostoso, hein, mano É massa, né Meu Deus do céu Ótimo, não dói É massa Ó os meninos aí, ó E é uma sensação de poder Tipo assim, caralho Você tá dono da rua Eu sou o dono da rua agora Cestinha, vai embora Cestinha, tio Nem precisa reduzir Vai embora E aí, ó Pronto Aprovado, hein Vamos lá Vamos lá Ui Ui Agora vai querer viajar Como assim, tio O trama Nossa, gostoso, irmão Nossa, olha lá, tio É, do Juninho Ali você pode virar de cesta Abre bem Pode abrir Você tem que sempre agir antes Do que você precisa fazer Pra sobrar espaço Isso Abriu Aí Jogou Pode ir Aí Tira o pé Cuida o meio fio Pode tirar o pé Aí Embreiou e freou agora Freia devagarzinho Pra não dar trampa Aí Foda, moleque Ô, você foi melhor Do que eu imaginava, hein Tio Eu pensei que você ia sair Passando mal, hein Eu gosto Aí, rapaziada Deixa muito like aí Comenta a nota de 0 a 10 Pro Crespo aí Nossa Olha, tio Você foi Olha, um 9,5 Aí Pronto Já era Valeu, tio Obrigado, mano Satisfação Não confiar, né, família Porque, querendo Isso aqui é um sonho, tá ligado Tipo, a gente viu O quanto que foi lutado Pro não conquistar isso aqui Conquistou o Azulzão O Azulzão É, o Azulzão Você vai curtir Mano, é sonho, tá ligado E eu tô dirigindo aqui E tal, posso ter errado Mas é o pior que eu quero Tipo, primeira vez Tá aprendendo, né Mas você foi bem, tio Você é louco, tio Uma satisfação mesmo Um prazer, tá ligado O bagulho acho que arrepia Que bom que você gostou, tio O bagulho é da hora, né Massa demais Agora eu consigo Ser mais legal Fazendo um pampam Mas é assim, tio Vixe, as primeiras viagens também Você tem que ir aprendendo Sozinho E é isso mesmo Pronto Gostou mesmo, tio? Você é louco É muito da hora, mano É uma sensação Igual você falou De poder, tio É um bagulho desse tamanho Que depende só do sempre Fazer tudo Exatamente É porque assim Nós andamos muito de moto E moto ninguém respeita E daí anda correndo Ele vai pisar no freio Tá ligado Você pode entrar Às vezes os caras Vem um caminhão carregado Atravessando um pare Mas vem É que é outro Hoje cedo o cara Lá da rodatória Um caminhão carregado Fazendo a rodatória O sinal amarelou E fechou Ele buzinou E atravessou Mas não é porque o cara É cuzão É que o bagulho é diferente O brisar não freia Não freia Não é tipo o carro O bagulho se juntou no freio Ele para Mas é É o mal do ser humano, tio A pessoa fala Sem saber Exatamente Eu tinha essa visão Tipo, mas que cara Arrombado Ó, no meio da rua Os ônibus que você vê No meio da rua Forgado É, mano O bagulho é muito largo Aquele não, não Ele dá bico E dá É, ser rápido Não tem que andar sobrando Exatamente Por isso que Você vê um cara Manobando um e-3 Você fala Caramba Aí é o Ó, toque mesmo O bagulho Se você marcar Fazer uma mão Giradinha errada No volante De todo mundo inteiro Entendeu? O bagulho é Mas é louco O bagulho é Mil grau, mano Massa pra cara Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí outra pessoa Desafie a outra aí Pra vir Já chamei o Edu Ele não quer Não vem? Já falei pra ele Que eu vou arrumar um automático Pra ele vir Aí eu quero ver ele Falar que não Eu acho que ele vai Aqui eu acho que ele vai Banane Será? Banane Comenta a outra aí Não Vamos pensar Não dá conta Não dá conta Não dá conta Não dá conta